A cultura é uma das manifestações mais complexas da nossa sociedade. Expressa de formas diversas, abraça representações praticamente infinitas. Aqui na UFPR, o curso de produção cultural prepara profissionais para atuarem desenvolvendo produções que retratam essas maneiras de expressão, levando ao público um novo jeito de olhar o mundo. Quer conhecer as áreas de atuação e o processo de formação desse profissional? A vocação de hoje é sobre isso. Nem sempre percebemos, mas sabe aquele profissional que trabalha nos bastidores? Shows, peças de teatro, músicas, palestras, desde a ideia até a execução do projeto? Esse é o produtor cultural. Lia Bastos e Juliana Mara são produtoras culturais aqui na universidade e contam o que fez elas escolherem essa profissão. Eu gosto muito de trabalhar com projeto, com elaboração de projeto, com a parte de planejamento. E a parte da cultura me interessou mais do que outros tipos de projetos, além de, por exemplo, eu poderia ter trabalhado no projeto administrativo ou projeto na área do design, que é da área que eu vim, atuei na graduação por um tempo também no design de produto. Mas a área da cultura me abriu um outro mundo, de perspectiva do que existia nessa área artística e cultural. É uma área mais abstrata, que lida com outras questões lúdicas, com a questão de formação de público. Eu sempre tive um contato e uma afinidade com as linguagens artísticas, desde criança. Então sempre fiz teatro, sempre toquei, cantei, enfim. E aí, na época de escolher uma profissão, naturalmente eu procurei cursos que tivessem afinidade com essa ligação que eu tenho com as artes. E aí eu me deparei com um curso de produção cultural, que acaba abrangindo todas essas linguagens, para além da gestão cultural e toda a discussão da teoria da cultura. Os alunos do curso Felipe Bacelar e Vitor Guidi também nos contam sobre o que eles esperavam ao escolher produção cultural. Eu já tinha um pouco de um background na área de comunicação, trabalhei um pouco com eventos, mas quando eu fazia comunicação em si, faltava um pouco de um repertório um pouco mais voltado à produção de eventos, à produção cultural, à produção, enfim, de audiovisual, cinema, teatro, enfim, essas partes de realizações de eventos culturais, enfim. E aí acabou aparecendo o curso de produção cultural, primeira turma de um bacharelado, e aí eu topei FI, porque eu também gosto muito de cultura. Eu sempre fui muito apaixonado pela arte, principalmente pelo teatro e pela cultura, então toda vez que eu assistia uma peça, assistia um filme, eu sempre olhava para trás do filme, para a parte técnica, os bastidores. Sempre me interessei, como é que eles fazem aquele figurino, como é que eles conseguiram fazer esse projeto do começo, como é que faz esse projeto andar, qual a iniciativa eles usaram, qual técnica, tudo. Então, eu pesquisando, eu conheci o curso de produção cênica, que é o antigo técnico, que agora virou o bacharelado, me inscrevi no artibular, acabei passando, então eu vim. O curso de produção cultural nasce através do antigo curso tecnólogo em produção cênica. A professora Tite nos explica como se deu essa mudança. A gente inicia num tecnólogo em produção cênica, que é, digamos, o pai desse curso de produção, de bacharelado em produção cultural, e a gente foi percebendo a entrada dos alunos num espaço de trabalho, para além das cênicas, pensando aí cênicas dança e teatro, que era um pouco mais a força que a gente tinha no curso. Então, a gente sentiu a necessidade de ampliar esse projeto curricular, e estamos aí começando essa nova empreitada. O coordenador e professor Ari Giordani explica como o curso foi desenhado e o que os alunos aprendem no caminho de se tornarem produtores. O curso de produção cultural tem uma demanda que vem da comunidade, da sociedade, de uma maneira geral. Ele é dividido em quatro eixos, o curso tem um eixo de laboratórios culturais e artísticos, então tem uma relação com elementos da cena, visualidades cênicas, adereço, indumentária, maquiagem, iluminação, sonoplastia, e as questões mais técnicas relacionadas tanto a espetáculos como a eventos, enfim. Tem um eixo voltado para políticas e humanidades, tem essa formação que visa uma formação cidadã, então cultura e sociedade, questões de literatura brasileira, dramaturgia, direitos humanos, políticas culturais. Tem um outro eixo voltado para gestão e produção, elaboração de projetos, gestão de espaços culturais, e todos os temas relacionados à gestão e produção, e por fim as práticas profissionais. E a gente se aproxima, agora estando o curso lotado no setor de artes, comunicação e design, isso foi uma prerrogativa do próprio projeto pedagógico, que a gente se aproximasse dos focos de produção realmente da nossa universidade, então, com os cursos de música, de artes visuais, do design, da comunicação, a ideia é que a gente possa estar próximo e auxiliar nas produções advindas desses cursos, assim como também o estágio e o trabalho de conclusão de curso. Produção cultural faz parte do setor de artes, comunicação e design, SACOD, aqui na UFPR. A integração dessa nova graduação na universidade mostra sua importância. É o que diz Stephanie Dan, vice-coordenadora do setor. Aqui no Paraná não tem nem uma universidade pública que ofereça esse tipo de formação em prol da cultura, com a estrutura interdisciplinar. E esse curso seria o sexto curso numa universidade federal do Brasil. Com suas aulas no período da manhã nos campes Juvevé e Batel, o curso possui infraestrutura que possibilita produções simultâneas ao estudo teórico da área. A infraestrutura que o setor oferece para o curso é o departamento de artes, com seus laboratórios, com seus estúdios de gravação, como também o departamento de comunicação e o próprio prédio do setor, que também tem auditórios para fazer as aulas de performance. Então, o curso que tem uma grande interdisciplinaridade, com práticas artísticas, disciplinas mais teóricas, políticas e das humanidades. Então, existe toda uma costura interdisciplinar para formar esse jovem produtor cultural, tanto para a atuação artística, ter essa experiência aprofundada, como também nas questões teóricas de cultura, de sociabilidades, como também na questão da gestão de projetos culturais. Os alunos explicam como essa união da teoria e da prática acontece em sala de aula. E também fora dela. As aulas, elas são bem dinâmicas. Elas têm, pelo menos no começo do curso, e também ao decorrer, vai tendo algumas aulas práticas, de campo, como visitas em lugares e espaços culturais, até mesmo matérias relacionadas à arquitetura, entendimento da cidade, no envolvimento da cultura e da sociedade. Mas também outras disciplinas mais teóricas e relacionadas à antropologia, a ciências sociais, filosofia, sociologia. E todos os trabalhos e todos os textos são bem dinâmicos e trabalham bem com a parte prática de todo o curso que ele proporciona. A gente tem aulas mais teóricas, tipo história da arte, literatura, enfim. Mas a gente também tem bastante aula prática, tipo essa aqui de hoje, que a gente visita espaços culturais, a gente conversa com gestores, a gente faz um monte de coisas, que a gente sai do campus, a gente vai fazer coisas, a gente faz projetos para outros campos, uma aula também é bem divertida. Além disso, o setor também ajuda os alunos a complementarem sua formação, ofertando disciplinas optativas em outras áreas de afinidade, como artes e comunicação. Essa possibilidade de transitar entre design, comunicação e as artes, para a gente é um diferencial bastante interessante, que pode agregar muito conhecimento e, enfim, esses estudantes vão sair do curso também com essas possibilidades de formação. As produções culturais são parte importante da sociedade, já que movimentam a economia e promovem a reflexão. Um exemplo desse tipo é o Festival Olhar de Cinema, que acontece anualmente em Curitiba. Antônio Gonçalves Júnior, que é um dos responsáveis pela produção do festival, nos conta como o evento surgiu. Me estimulou a trabalhar com o Olhar de Cinema, com o Festival de Cinema, foi muito a vontade de fazer algo para a cidade, e algo que não existia naquele momento. Quando a gente fundou o Olhar de Cinema, infelizmente a gente tinha alguns festivais na cidade de Curitiba, que tinham acabado meio que na mesma época, ali em 2010, 2011, 2009, 2010. E aí em 2011 a gente falou, vamos fazer um festival. E aí começamos a fazer muito para compartilhar filmes, porque a gente entendia que um festival de cinema era central para uma economia cinematográfica, para uma indústria cinematográfica. O Antônio também conta como é trabalhar na produção do Olhar de Cinema. Eu sou uma pessoa que estou lá há 12 anos, então eu realmente sei o funcionamento do festival, sei o que acaba funcionando, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Já passei por várias experiências boas, ruins, então eu sei fazer essa leitura do festival. Isso é muito importante para coisas pequenas, desde como vai ser feito o credenciamento, até para coisas maiores, que é qual vai ser o filme de abertura, o filme de encerramento. Então como eu também estou na direção artística, além de cuidar dessas questões um pouco mais de produção, um pouco mais técnicas, eu também cuido da questão da programação. Então, dos filmes, como que a gente vai programar, dentro de qual mostra, qual horário, os realizadores e realizadoras que a gente vai convidar, como que vai funcionar os debates. Então tudo isso também eu estou pensando. Ter acesso a profissionais como o Antônio é um dos pontos importantes para a formação dos alunos de produção cultural, assim como reforça a professora Tite. De nossos estudantes conhecerem o que se produz aqui, visitarem espaços culturais, nas cidades metropolitanas também, conversarem não só com gestores vinculados a órgãos públicos, mas também artistas independentes, da cena independente. Ou seja, a gente tenta apresentar um amplo rol de possibilidades, que é o que eles vão encontrar aí na vida prática, depois como profissionais da área. O contato com o mercado da cultura é muito importante para os futuros produtores culturais, não apenas em sala de aula, mas também através de projetos de extensão e estágios. Então eu acho que o curso tem uma forte entrada na extensão. O projeto, por exemplo, que eu criei para o bacharelado, chama Sacode e Movimenta Encontros Culturais. Então o sacode, tanto na brincadeira com a sigla do novo setor, quanto com a ideia de sacudir, de vibrar, de movimentar os corpos, a energia da gente, para que a gente possa então compor projetos, eventos, encontros culturais mesmo. A criação desse projeto de extensão, ele veio muito de eu perceber, nos anos anteriores, o quanto o nosso estudante conhecia pouco da cena artística da cidade. Então eu acho que isso em termos de extensão, no caso do meu projeto, ele tem esse desejo de construir pontes, encontros, links, e abrir o leque para os nossos estudantes, principalmente. A possibilidade de curricularização da extensão. Então, diferente de muitos cursos que estão se adaptando e tentando entender esse processo, refazendo seus projetos pedagógicos, reformulando, ajustando, a produção cultural, o bacharelado em produção cultural já nasce com essa prerrogativa extensionista. E, claro, dando um foco para as atividades de cada docente. que está envolvido no curso. Trabalhar com produção cultural é ajudar a levar ao público o que artistas, comunidades e outras instituições produzem. O que faz dessa área muito rica de oportunidades. O produtor cultural, ele não se ingesta somente num conhecimento de linguagens artísticas, ele não se ingesta somente num conhecimento de gestão cultural e ele não se ingesta somente numa linguagem da teoria da cultura. O produtor cultural, ele tem que ter conhecimento de vários campos. Administração, marketing, linguagens artísticas, política cultural, teoria da cultura. É um universo de conhecimento. E ele precisa desse universo de conhecimento porque a partir do momento que você propõe um projeto, você propõe executar um projeto, você precisa de todo esse conhecimento para fazer a coisa acontecer. E aí E aí Obrigado.